És o ovário que nutre uma rosa És a rosa que enfeita o jardim És o jardim que ornamenta a campina És o campo radioso sem fim És o raio de luz dentre as sombras És a alfombra suave e fiel És o manto azulado do espaço És o braço que me une ao céu És o sonho ideal da poesia Que radia na rima do verso Na cantora do meu dia-a-dia O segredo total do universo És o berço queimava o que nasce És a face da alma remita És degrau para a eterna subida És a vida, meu Deus És a vida És a ponte que jaz sobre abismo És a fonte dos mananciais És o doce marulho das águas Do deserto és recanto de paz Do que reina és acima da morte És o forte que sustenta a cruz És o norte que orienta o filho És o brilho do olhar de Jesus És o sonho ideal da poesia Que radia na rima do verso Na cantora do meu dia-a-dia O segredo total do universo És o berço queimava o pequenino que nasce És a face da alma remita És degrau para a eterna subida És a vida, meu Deus És a ponte que jaz sobre abismo És a fonte dos mananciais És o doce marulho És o doce marulho Não é barulho não, hein Marulho das águas E no deserto, ó Deus És o oásis Descanso de paz Aleluia! Tu que reina és acima da morte És o forte O forte que sustenta a cruz És o norte És o norte que orienta o filho És o brilho És o brilho És o brilho És o brilho No olhar, no olhar, no olhar, no olhar De Jesus No olhar, no olhar No 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 Don No